Os coralistas se reuniram nesta quinta-feira à noite em frente ao Espaço Integrado de Artes da Unisul, em Tubarão, com destino à Foz do Iguaçu e à Argentina, para a participação no evento. A viagem foi financiada pela Universidade. Para o festival, o coral preparou um repertório com clássicos de Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, Legião Urbana, Ari Barroso e também músicas africanas.